Opa! Opa! A gente vai ouvir a cantora do domingo, se ligar com o exemplo. Calilumina Dança! Com vocês, Aspire Ete! A insulsão! Amém. 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 E vem a segunda parte. Você e o Aspiri Guedes saíram do barrio funk do rio e foram para a Índia. Não dá no vestílios. Agora é só traçar. Agora é só traçar. A gente vê. A segunda parte. Fala uma música do direito. 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 Brasil, Brasil. Derruba, Céssica, querido. Uuuh. Aina se chama doi. Aina se chama doi. Es a senha doi. Opa que oas. Tudo oi. Aina se chama doi. Opa que o aino. Aina se chama doi. É, gente! Mas já vou, já vou, já vou, já vou Quando o jogador volta, se eu levo No rote, no suco, no banheiro, se eu levo É show, é o que eu sei, é sim Você é mulher, você é uma rua Você é mulher, você é uma garota Pra que se pare, faz o mar, com o mar É a dança, barra, tá na praça É a dança, barra, tá na praça É a dança, barra, você é um moral Só no rosto, só no rosto, só no rosto, maletão Eu sou, 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 eu Uhul!